E a Polícia Civil prendeu uma quadrilha que atacou um gerente de banco e uma professora no Nordeste Mineiro. O caso foi registrado na cidade de Malacaxeta. E o Miguel Braz está de volta com os detalhes. Olha só, Camila, de acordo com a Polícia Civil, foi preciso acionar as equipes da Polícia Civil de Teófilo Ottoni para esta operação. Então, os policiais foram até duas cidades mineiras, que é Ibirité e Nova Serrana. E lá prenderam quatro suspeitos de envolvimento nos crimes. O último crime ocorreu na quinta-feira passada, quando uma professora seguia para o trabalho, acabou sendo atingida por disparos de arma de fogo. De acordo com a polícia, os criminosos em um veículo seguiram a professora e tentaram barrá-la. Como ela não parou, eles efetuaram os tiros. Margarete Regis foi atingida no braço, em um dos braços. Ela chegou a ser socorrida para um hospital de Teófilo Ottoni, mas por causa da gravidade, foi transferida para Belo Horizonte. E ela não corre risco de morrer. Agora, com as imagens do circuito interno de segurança, a polícia conseguiu avançar com as investigações. Ainda de acordo com o órgão, a quadrilha também atacou um gerente bancário no mês passado. A vítima foi obrigada a ir ao banco e entregar certa quantia em dinheiro para os criminosos. Eles também fizeram a família da vítima refém. A polícia segue investigando o caso. Camila. Obrigada, Miguel. Daqui a pouquinho você está de volta. Obrigada.